Olá, meus irmãos e irmãs, a santa paz do nosso Senhor Jesus, que Deus te abençoe de forma poderosa, maravilhosa, nesta oração que nós vamos realizar agora às 15 horas, contra toda inveja, aliás, maldita seja a inveja, não é verdade? Que esse mal não venha pegar em você, que Jesus Cristo venha afastar esse mal da sua vida, da sua casa, dos seus bens materiais, de tudo que é seu e da sua família. Antes da gente orar, eu vou pedir um favor para você, compartilhe essa oração com o máximo de pessoas que você puder, para que elas sejam também protegidas, guardadas, livradas, porque se existe uma coisa que está em todos os lugares, em todos os âmbitos da sociedade, em qualquer cantinho desse planeta, vai ter um invejoso ali para tentar destruir a nossa vida. Então, compartilhe para que Deus dê o livramento a essa pessoa que vai receber essa oração, aonde ela estiver. Tá? Manda agora no seu Facebook, lá no status do seu WhatsApp, aliás, eu estou olhando o status de muitos de vocês, tá? Eu estou vendo lá, estou vendo lá as lives, os links que Deus retribua a vocês, tá bom? E não se esquece de se inscrever no canal, é muito fácil se inscrever no canal, é só você tocar numa frase, clica com o dedo ou o mouse na frase inscreva-se, aí vai aparecer um sininho, você clica nele, e depois você clica na palavra todas, e você estará oficialmente inscrito no canal de bênçãos, para receber as notificações e as orações que aqui são inseridas todos os dias, com o intuito de abençoar a sua vida, abrir seus caminhos e mudar a sua história. Olha, eu quero lhe dizer uma coisa, nós estamos no primeiro dia do jejum de Daniel, é forte meu irmão, primeiro dia do jejum de Daniel, eu estou jejuando por você de 10 a 12 horas por dia, no mês de outubro, nós vamos vencer a batalha, nós vamos contar a nossa vitória, porque estamos usando uma das armas mais fortes que Deus deixou para aquele que o serve, o jejum de Daniel, muito forte, muito poderoso, que vai derrubar e destruir muitas caças de demônios, tá bom? Coloca aí, escreve aqui embaixo, bispo, me coloca no seu jejum, porque você vai me dar legalidade, para jejuar pela sua vida em nome de Jesus, não esquece, deixar o seu like, tá? Para que o YouTube mande esse vídeo para mais pessoas e abençoe a vida das pessoas. Dia 21, perdão, dia 15, eu estarei no alto do Monte São Roque, levando todos os pedidos para fazer uma grande queima, um grande sacrifício diante de Deus, onde seus pedidos serão atendidos, tá? Serão 21 dias de jejum de Daniel, hein? É forte. Mateus, capítulo 20, versículo 20, fala assim, olha que história linda, presta atenção, prepara o copo com água, a água do jejum, nós já vamos orar, tá? O pedido da mãe de Tiago e João, olha o que essa mãe pede para Jesus. Então se chegou a ele, a mulher de Jebedeu, cuja, o filho, cujos seus filhos, né? É, 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 com seus filhos e adoraram e pediu-lhe um favor, tá? Eles adoraram Jesus e pediu um favor para Jesus, olha o que ela vai falar, perguntou-lhe ele, que queres? Ela respondeu, manda que, no teu reino, estes meus dois filhos se assentem uma à tua direita e o outro à tua esquerda. Mas Jesus respondeu, não sabeis o que pedis, podeis vós beber o cálice que eu estou para beber? Respondeu-lhe ela, podemos. Então disse-lhe Jesus, bebereis o meu cálice, mas o assentar-se à minha direita e à minha esquerda não me compete com cedê-lo. É, porém, para aqueles a quem está preparado por meu pai. Ela pediu algo ruim? Não. Ela pediu algo que nós pedimos todos os dias, na salvação, estar com Cristo, estar ao lado de Deus, servir a Deus face a face. Ela pediu algo que somente vai conquistar aqueles que conservarem a coroa até o final da vida. Ela pediu algo extraordinário, ela foi muito sábia e não agradou a todo mundo. Você quer ver como que as pessoas não se agradam? Ela pedia algo tão maravilhoso e as pessoas acharem ruim? Olha o que diz aqui, ó. Ora, ouvindo isso, os dez, os apóstolos, os discípulos, né? E de indignaram-se contra os dois irmãos. Então Jesus, chamando-os, disse, Sabeis que os governadores, os povos os dominam, e que os maiorais excedem autoridade sobre eles. Não é assim entre vós. Pelo contrário, quem quiser tornar-se grande entre vós, será esse o que vos servirá. E quem quiser ser o primeiro entre vós, será vosso servo. Tal como o filho do homem, que não veio para ser servido, mas para servir e dar a sua vida em resgate por muitos. Jesus quis dizer, ela pediu algo extraordinário. Vocês não deveriam estar indignados contra ela. Porque o que ela pediu é concedido pela fé, pela obediência. Mas é sempre assim, meus irmãos. Olha o que eu vou lhe dizer aqui agora. Se ela tivesse pedido algo ruim, maligno, ninguém falaria nada. Porque inveja é assim. As pessoas olham você tendo uma ideia excelente, fazendo um trabalho excelente, desejando algo excelente, sabe? Buscando algo maravilhoso, e isso torna elas indignadas contra você. que desde o momento em que você se levantou para servir a Deus, o mundo inteiro se voltou contra. Não olha para isso. Jesus está falando com todos aqui. Sejam todos humildes. Quem quiser ser primeiro, se comporte como último. Quem quiser ser reconhecido, desça. Porque nós seremos honrados por aquilo que nós nos comportamos diante de Deus. Para você primeiro querer servir a Deus, ou sentar ao lado dele, à direita ou à esquerda, sirva teu irmão. É isso que ele está querendo dizer. Honra aqueles que estão contigo aqui na terra. Ou seja, não tenhas inveja, não persiga, não tenha olho gordo, não tenha cobiça por nada que é de ninguém. Porque Deus vai dar o seu lugar para cada um. Cada um vai receber da mão de Deus aquilo que ele é devido. E o invejoso vai acabar recebendo a recompensa que tanto ele faz para os outros, será feito por ele. Vamos orar. Pega o seu copo com água, água do jejum, depois dessa palavra maravilhosa. Ore comigo, Pai, em nome de Jesus, Senhor. Nós, na tua presença, estamos no jejum de Daniel, meu Deus. Meu Deus, quebra agora toda essa falácia do inferno, meu Deus. Meu Deus, cancela toda a inveja. Cancela esse olho gordo, esse quebrante, essa magia. Faz com que aqueles que precisam receber o galardão necessário, recebam. E que todos aqueles que se levantam indignados contra nós, sejam frustrados. Meu Deus, nós declaramos, unidos na mesma fé, que a inveja está cancelada. Consagra a água do jejum. E quem beber esta água, meu Deus, seja curado, seja livre e liberto. No nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Diga amém. Beba sua água e seja abençoado. Graças a Deus. Esta é a oração que cancela a inveja, a oração do jejum de Daniel. Esse mês vai ser forte, hein? Oh, aleluia, vai ser muito forte. Fica firme, porque nesse jejum a sua história vai mudar. Tá bom? Daqui a pouco, às 18 horas, eu te mando a oração da quebra da maldição. E 9 da noite, a live do jejum de Daniel. Amados, vai ser forte. Eu pedi a Deus 21 milagres e você vai ser um deles. Estejam comigo 9 da noite. Em nome de Jesus e para a glória de Deus. Se prepara. Amanhã eu vou ver quanto custa para enviar o azeite para vocês. Um vidrinho pequenininho. Mas que quando chegar vai trazer coisas grandes. Tchau. Se precisar de mim, me chama aqui. Deus te abençoe.